Rapaziada, hoje é sexta-feira, mano, dia de happy hour, tá ligado? Dia de alegria no coração, né não, mano? E eu tava lembrando do Machine Maker, tava lá, mano, é muito da hora, a galera curte pra caramba E a gente tá preparando as próximas temporadas pra vir aí nos decorreres dos dias Vocês vão curtir muito, só que hoje aproveitar que é sexta-feira Vamos relembrar um pouquinho dos Machine Maker, dos dois últimos que a gente fez Foi o do Cid e do Bob Esponja, que ficou muito da hora Fica com o clipe dele hoje, e na sexta que vem a gente vai fazer o do Cauê Que, mano, ficou animal essa máquina Então bora lá, roda o clipe e vamos pra alegria Fica com o clipe e vamos lá Fica com o clipe Rapaziada, você não viu Machine Makers do Sid, mano, tá aqui do lado, vai lá, assiste os episódios, ficou muito da hora aí, mano, a galera curtiu, foi insano fazer, foi um desafio pra gente também e foi muito legal, então assiste lá, deixa o seu like, seu comentário lá também é sempre bem-vindo, né, moleque? Então é nóis, tamo junto, um abraço e deixa o seu like, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho